Oi, oi gente, tudo bom com vocês? O vídeo de hoje é a abertura de caixa de Eudora, ciclo 2, acho que é o 2 gente, tô perdida, é o que tem a uciagem na capa, tô perdida mesmo gente, acho que agora não vem mais inscrito aqui, sei lá, vai estar aí no vídeo aí, né, que agora eu esqueci, papelzinho, né, que vem aqui dentro sempre, veio uma amostrinha do Pussy, Pussy Boost, acho que é assim que pronuncia, no caso 3 amostrinhas de brinde, mais uma amostrinha, nossa, que milagre, ameixa pra linéia, né, que é uma instância, voltou, acho que ela só volta mais assim pro outono, né, então é por isso que já tá vendo, porque abriu, né, abriu já, a gente já tem a transição aí do outono, ai, achei que eu tinha pedido um só, foi dois, gente, eu fiz pedido praticamente só pra pegar esse daqui, gente, lapiel, cristais do Himalaia, eu comprei um, na verdade eu comprei não, eu peguei um esfoliante há um tempo atrás, ai, mentira, não veio a colônia, não acredito, meu Deus do céu, deixa eu ver a minha nota, eu não acredito que não veio a colônia, só veio o hidratante, lapiel, demonstrador, sachê, ai, a cliente queria o kit, agora que eu tô vendo, mas vamos lá, voltar pra história do cristal do Himalaia, eu tinha uma cliente, gente, que pediu o kit, o que esse minal, que esse no, sei lá, ó, esse daqui, ó, no, enfim, não sei pronunciar, ela queria o hidratante e a colônia, e mostrou lá na hora que tinha, então eu fiz o pedido, só que agora eu tô vendo que ele demorou mais de 10 dias pra faturar, que eu fiz antes do, ai, Cristo, fiz antes do carnaval, do Natal foi ótimo, mas ela demorou pra poder faturar, então, é, eu não recebi e-mail avisando que teve corte, nem nada disso, até eu olhar aqui na parte de trás não veio nada não, mas enfim, né, aí, ou seja, eu ia pegar isso daqui pra cliente, e aí fui pegar também isso aqui, porque, gente, eu fiquei apaixonada nessa linha cristal do Himalaia, eu peguei dois esfoliantes, porque eu tava sem nenhum aqui, o de frutas vermelhas tava em falta, então eu peguei esse do Lapiel, e eu nunca tinha sentido o cheiro, gente, porque quando eu recebi as amostrinhas, eu doei pros clientes, só veio uma, né, e aí eu não tinha noção, até eu precisar de um esfoliante pro meu uso pessoal, e, cara, eu fiquei apaixonada, e eu pensei, se o esfoliante, que é algo que a gente passa, depois a gente enxágua, fica com esse cheiro, você imagina o perfume e o hidratante, só que, eu não lembro se ele veio na promoção depois e eu não reparei, ou se ele ficou esse tempo todo sem vir em promoção, então, deixa eu borrifar aqui, minha, eu ia borrifar no ar, mas não vou desperdiçar, não, se passa aqui na minha perna, ai, gente, não sei explicar, sei que maravilhoso o cheiro dele, porque é apaixonada, apaixonada mesmo, porque ele, ele não é, ele não, eu amo muito florais, só que ele não chega a ser um floral, eu não sei qual seria o caminho olfativo dele, porque eu sou péssima pra isso, mas vou ver se eu consigo botar aqui, na edição, e ele é um body spray, então eu sei que ele não vai ter uma projeção tão alta, quer dizer, de repente tem, porque é alguns body sprays super agente, mas aí eu peguei um pra mim, pro meu uso, e o hidratante, que é pra ficar com o cheiro completo, porque como ele é body spray, então eu sei que o ideal é a gente passar o hidratante e aplicar o body spray, mas aí eu peguei refil, né, não peguei a embalagem normal, até porque eu tenho outra embalagem aqui, mas eu nem tinha me lembrado que eu peguei dois refil, agora que eu tô vendo, achei que eu tinha pego só um, porque era só pro meu uso, só que a promoção, gente, do cristal do Himalaia, do body spray, era se você pegasse três, se você pegasse três, ele saia tipo menos de 40 reais, não tava assim, mega oportunidade, e pelo que eu li depois, muita gente gosta dele, então, né, já fica aí uma opção a mais de perfume baratinho, digamos assim, né, e ele eu peguei mais pra isso mesmo, pra dormir, pra usar no dia a dia, entendeu? A embalagem é linda, né? E aí, então, dois refil, um vai ficar pra vender, e o outro é pro meu uso mesmo, e agora eu vou ter que... Gente, sabe o que é engraçado essa caixa? Era pra ela chegar pra mim no dia 12, aí eu recebi uma mensagem da Eudora falando que a minha caixa ia atrasar, ia chegar no dia 16, hoje é dia 20, ou seja, ela chegou no dia 20, e eles não avisaram, tipo, falaram que ia chegar no dia 16, simplesmente não chegou no dia 16, aí a supervisora que falou que tava tendo um atraso nas emissões de nota, e por isso que tava atrasando mais ainda o pedido, enfim, depois disso não deram satisfação, eu nem sabia quando ia chegar, ele chegou hoje dia 20, e ainda chega com produto em falta, que a gente tá esperando aí praticamente duas semanas. Ai, só Cristo na minha vida mesmo, né? Vou tentar pegar agora, no próximo pedido, né, e falar com a... Quer dizer, falar com a cliente se ela não desistir nem nada, porque eu não tô indo mais no espaço, e eu tive até ontem, lá perto do espaço, só que eu achei que ia vir na caixa, então eu não passei lá, né, pra pegar nem nada, e pra mim atualmente, gente, como eu não tô indo mais no centro, não compensa pra mim me destacar daqui, enfrentar a fila, trânsito e tudo mais, só pra pegar um perfume, né? Se bem que nem dá, porque esse perfume dessa linha é baratinho, então ele não dá um pedido mínimo, eu teria que comprar mais coisas que eu não preciso só pra poder pegar o negócio, então eu vou ver, né? E eu pedi, gente... Ah, eu pedi? Não lembro se eu pedi. Ah, acho que eu pedi, se eu não tinha do que sinal a amostrinha. Eu acho, gente, que eu pedi, não tô lembrada agora, tem até que olhar lá meu pedido lá. Porque eu acho que eu não tinha dele, porque ela pediu, que ela comprou acho que no lançamento, tá aí, ela queria reposição, mas se eu não me engano, não tinha dele aqui pra poder sentir o cheiro. Se bem que ele não tava na promoção, não, eu acho que ele não tá nessa próxima revista, não. É isso, gente, espero que vocês tenham gostado, beijão e até o próximo!